Pessoas, hoje estou aqui para fazer um negócio muito louco e que vai virar uma série. Ilhas Espelhadas. Yeah, ilhas de plantas, ilhas de plantas, né? Tá, ilhas de plantas, né? Prima da ilha. Ilhas de plantas. Eu não vou esperar promoção nenhuma aí. Meus diamantes! Ok, eu vou fazer um básico. Desculpe, não estou entendendo. Tô nem aí. Ok. What? O negócio tem chifre, cara. O negócio tem chifre. Do nada. Tá, bora fazer logo o básico. Bora pegar um... Me, me, me. Bora pegar logo o nosso cabeçaduro, que é um feioso. Ok? Cadê o cabeçaduro? Vem logo o cabeçaduro, senão eu te mato. Não precisa nem pausar, porque é só uns 5 segundos. Ué. Vou colocar meu primeiro cabeçaduro. Vai escutar o som dele. Uh, mandou bem. Cara, o nome dele não vai ser... Ele vai ser a cópia do meu outro cabeçaduro, que foi paílha de ouro. Como dá pra ver, não tem como colocar outro nome. Mais nomes, só que o nome dele é Elon Musk. Não, 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 não. 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 Ok. Só não vai ser mais nem miselo. Caramba. Olha a minha coleção. Enquanto o dedo enroscado daqui... Olha isso, o mamutinho foi estragado. Claro que ele é de um da Onfifari. Tenho até saudade da minha outra conta do da Onfifari. Vou colocar o dedo enroscado. Fuuu. Tem não. Elementos de sítio. Ju. Juá. Oh, caramba. Fácil. Também já vou colocar pra tirar todos esses negócios. Eu espero que eu tenha colocado pra tirar todos esses obstáculos aqui. E xablau. Bora colocar nosso momentinho. Bom. 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 Ei, pera, pera. Tamo aqui, ó. Bora acelerar logo o ponto apresse. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá. Pá, pá, pá. Pá. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. 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 Pá, 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 pá. 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 Pá, 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 pá. 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 Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Poderia fazer logo o T-Rocs, mas não. Eu vou fazer ele? Não. Fazer o T-Rocs. Olha. Eu sei que isso daqui pode ser muito enjoativo para as pessoas, mas ok. Problematista. Com certeza você já sabe como elas são deles, então só vou deixar. Claro que vai ser você, né? Coronacelo. Quero o cornocello. Cara. Será mesmo que eu errei a fazer um cornocello? Nunca foi tão difícil conseguir. Um, um, é, um. Nunca foi tão difícil conseguir um cornocello, mano. Tá, esse foi o resultado. Eu vou dar nome para cada um. Tem o Elon Musk. Vai ter você. Mundo. Mundo. Mundo feio. Isso. Isso. Mundo feio. Orgrende. Orgrende. Então, vai ter outra coisa melhor. Orgrende. 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 Eu sei que tá errado, mas é o quê? Molde. This is a rap. She is a rap. This is a rap. This is a rap. This is a rap. Eu sei que isso daí não é rap. Toast. Toast. O que significa pão? Ou torrada? Toast. Barra torrada, eu acho. Torrada. Barra torrada. Isso aqui? Carnivote. Tô nem aí. Seu nome não vai ser carnivote. E sim... Agora nós temos nome para todo mundo. E essa é a duplinha feiosa. Sim, essa é a duplinha feiosa. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.